Lição 42. Carne de vaca. Divisão e corte das peças. Rabo. O rabo encontra-se no final do quarto traseiro do animal e utiliza-se para confeccionar a sopa de rabo de boi. Apresentamos agora uma relação das peças de carne que compõem a meia-rês, classificando-as por categorias. A categoria extra abrange o lombo e a vazia. À primeira categoria pertencem o açã redondo, a seguir o açã comprido, que é este, alcatra, o puja-douro, a rabadilha, a chã de fora, a chã de fora, a chã de fora, propriamente dita. À segunda categoria pertence a pá, que é composta por cheio da pá, agulha, maçã, 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 e chã de fora, e chambão da pá. Temos também a aba grossa, a maçã do peito, o cachaço, o cachaço, a coberta do açã, e o chambão da perna. A terceira categoria pertencem a aba delgada, a aba das costelas, o prego do peito, e, finalmente, o rabo. Tchau. 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 Tchau.